A mesa diretora da Câmara dos Deputados vai analisar nesta semana uma eventual cassação do mandato do deputado federal Paulo Maluf. A decisão foi adiada na semana passada após um pedido de vista coletivo. Maluf está afastado das funções legislativas desde fevereiro deste ano por determinação do STF. Ele foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro desviado quando era prefeito de São Paulo. A pena é de sete anos, nove meses e dez dias. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar após alegar motivos de saúde. A cassação pela mesa diretora pode ocorrer pelo número de faltas superior a um terço das sessões. Porém, a defesa de Maluf afirma que como o deputado foi suspenso, não há faltas suficientes para que o mandato seja cassado. Pois é, né, professor? A Câmara começa a discutir isso agora, mas o mandato termina logo ali também. Não tem muita diferença, né, em dezembro de 2018 acaba o mandato. É, na verdade vai até o final de janeiro do ano que vem, porque a nova... O Congresso não é quase de fevereiro, né? Mas pense o seguinte, Brown, mas é simbólico, né? Seria muito bom, seria um sinal de que a corrupção não compensa, vamos chamar assim, né? Uma espécie de slogan. Agora, dificilmente isso ocorrerá, porque grande parte, infelizmente, é triste dizer isso, mas é uma constatação empírica. Grande parte da Câmara desenvolve atividades antirepublicanas da Câmara dos Deputados. A gente sabe como é que funciona, infelizmente. A pior coisa é alguém fazer a cobertura do Congresso Nacional. Primeiro, se você ficar na porta, ali logo na entrada, que vai para o Senado e para a Câmara, uma à esquerda, outra à direita, você vê entrar cada figura, que você fala, meu Deus, isso daqui é uma casa de tolerância ou é o Congresso Nacional? Porque você vê umas peças, então é melhor você não ver. Então você põe o óculos escuro, olha para baixo, faz assim, porque é um negócio inacreditável. Agora tem de fazer alguma coisa em relação ao Paulo Salim Malufu. Foi bom lembrar que a sua carreira é longa, começa no governo Costa e Silva. Lá atrás, quando ele foi nomeado para a Câmara Federal, porque a dona Yolanda, esposa do Marechal Costa e Silva, ganhou um anel de brilhantes dele, que em troca, a senhora, primeira dama, pressionou o seu marido, que designou o Maluf, que ele mal conhecia. Depois o Maluf, supostamente, pagava dívidas de jogo do então Marechal Costa e Silva. Tem vários casos, né? Eu posso contar vários, não fique nervoso, porque eu tenho um arsenal, né? Aí ele foi designado para a prefeitura, assim, da capital, né? Ficou famoso pelas obras e começou a se falar em corrupção. Aí virou um verbo, porque foi criado um verbo, que era malufar. Eu malufo, tu malufas, ele malufa. Nós malufamos, etc. Por aí vai. E aí ele assaltou os cofres. Mas como no Brasil ser ladrão do erário é promoção, é uma coisa boa, ele foi promovido, depois passou pela prefeitura, depois foi secretário estadual de transportes do governo Paulo Egídio. E, posteriormente, pela arena, numa convenção célebre, né? Ele venceu o Laudonatel na convenção, foi um caso único naquele ano, e acabou sendo governador indireto também de São Paulo e tal. Fez o governo um dos mais lesivos ao tesouro paulista. Foi um desastre. O vice era o Marim, José Maria Marim. E foi quem deu a vitória a Maluf, porque antes Marim estava ligado a Laudonatel. A Laudonatel, aí ele foi candidato ao vice-comunicador. Mas na hora ele votou pro Maluf. E foi vice, né? E foi vice. E assumiu, na época, por mais tempo, porque a lei eleitoral, em 82, o Maluf é candidato número 111. A deputado federal tal. E ao ser candidato a deputado federal, ele acabou tendo uma votação fabulosa, fantástica, e o Marim assumiu o governo estadual. Isso foi em 1982. O Marim disse pra um conhecido, e isso me falaram, testemunho ocular presencial da história, dessa história de baixíssimo nível, disse o seguinte, que o Marim falou assim, olha, eu preciso roubar muito porque eu vou ficar menos. Então havia uma espécie de roubo por tempo e tal. E ele recebia malas de dinheiro dentro do Palácio dos Bandeirantes e tal. Isso é o grande José Maria Marim. E o Maluf, a partir dali, foi candidato indireto, derrotado no Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985. Depois, o candidato derrotado, o governo do Estado, em 86. A prefeitura, em 88. A presidência da República, em 89. Aí, em 92, em 90, o governo do Estado, perceba a sucessão de derrotas eleitorais. Aí, em 92, ele foi eleito prefeito. E conseguiu eleger o sucessor, né? E aí foi também mais um grande momento de desvio de recursos públicos. Quer dizer, o Maluf tem uma carreira de crimes. É um criminoso. Em qualquer país sério, ele não teria essa carreira. Já teria sido preso lá atrás, no começo. Mas continuou. E virou um sujeito engraçado. Porque chega um momento que o corrupto vira engraçado. O Brasil é um país incrível. A justiça foi permitindo. Ele forjou essa doença. Diz que está para morrer. Mentira. É um sujeito que estava correndo 100 metros em 9,6. Antes de ser preso. 9 segundos, 1,6. E agora, está de cadeira de rodas. Que é a estratégia. Pode marcar. O atual presidente da República, quando for, tiver, prestar contas à justiça, a partir do ano que vem, na hora que a coisa ficar feia, ele vai andar... Certamente, ele vai estar em cadeira de rodas. Registra.